Jesus quis dizer com algumas palavras, como por exemplo, ele disse, quem não odiar o pai, a mãe, a tia, a avó, o filho e a filha, não serve para ser meu discípulo. Se nós entendermos que odiar é uma coisa muito pesada, Jesus não poderia falar isso, já que ele disse que tem que amar a Deus, o próximo, como a nós mesmos. Mas aí lá vem os espíritos falando que odiar a época significava amar menos. Como no Velho Testamento está lá, Jacó odiou Lia, ou seja, em detrimento de Raquel, amou mais Raquel do que Lia. Então a palavra odiar significava amar menos. Então Jesus disse assim, quem não amar menos a família do que a mim, não serve para ser meu discípulo. E é verdade, porque quem ama Jesus mais do que a família, ama muito a família.